Distribuição Paris Filmes I got the money in my pocket I got the cockies in my hand I got myself a couple of tickets To see you run the booze man Come on, girl, just get on with your shoes They're gonna hear some sound Come on, babe, you know there ain't no time to mess around Hotel Sereia, acomodações com ar-condicionado, a vaga Oi? Aqui, aqui, traz ele aqui Tá, 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 segura a cabeça dele, vai, 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 segura Vai, Nath, faz alguma coisa, vai Mantenha a cabeça dele parada Ele tá se mexendo muito Isso, segura aí, segura aí Caramba, gente Segura, segura, segura Aí, aí, vocês Vai, agora Desculpa Desculpa Qual é desse cara, hã? Não importa Não consigo mais Não consigo mais Não consigo atirar num amigo O que vai ser, amigo? Uma cerveja, obrigado Qual o problema com o cachorro? Ah, ele comeu veneno Mas quem faria isso com o cachorro? Alguém tava querendo acabar com cangurus ou cães selvagens Alguém que não gosta de cachorro, sabe? É, tem gente assim Gente doente Sinto muito É dono dele? Não, não, ele não tem dono Agora, não 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 é um cachorro qualquer que tá lá dentro Não? Ah, não, não Não é Ele é um cachorro famoso Provavelmente o mais famoso de toda a Austrália Cão vermelho Ah, o que avisou as pessoas daquele incêndio Não, não O que salvou aquela criança Não, ele não Cão errado Não foi ele que... Não, não, não Escuta, amigo Está vendo pelo lado errado É... Não é o que ele fez É quem ele foi É isso, entende? Cão vermelho Isso, isso, exatamente O veterinário está vindo É? Quando? Logo Como está o coitadinho? Ah, desculpe, amigo É Jack Collins, o dono do bar Thomas Baker Caminhoneiro É... É... Fui eu quem trouxe o cão vermelho pra Dampier Eu e a Maureen Aos dez anos atrás Lá no passado, quando os... Homens eram homens E cachorros eram... Cachorros Mais valentões Mais furiosos Mais inteligentes Mais vermelhos Cão vermelho Versão brasileira Lex Por que alguém construiria uma cidade aqui? Por que alguém viveria numa cidade construída aqui? Minério de ferro Muita grana Eu sei disso O que é aquilo? Aquilo o quê? Na estrada É um cachorro Isso eu posso ver, né? Mas o que ele está fazendo aqui? O quê? Pequeninho, vem cá, vem cá, amiga Garoto, você é uma belezinha Beleza Oi Tá perdido? Quer um pouquinho de água? Que descarado! Que cheiro é esse? É esse cachorro Bom, com certeza não fui eu, né? Meu Deus Para o carro Que eu vou desmaiar Nossa! Deimio Deimio Austrália Ocidental 1971 A CIDADE NO BRASIL Vá. Olha, Maureen. Maureen, vem dar uma olhada nisso. Coitadinho. Olá, ele está lá atrás. Tá, obrigado. Veterinário. Toma aqui, Vano. Vano, esse é o Tommy. Estava contando para ele, do Cão Vermelho. O Vano é um dos primeiros amigos dele, desde aquela época. É, naquela época, é. Dias difíceis? Difíceis. Solitários. Um cão, de uma certa maneira, pode fazer bem a uma cidade solitária. Eu sei. Eu vim de uma pequena vila na Itália. Abruzzi. É, Abruzzi. Lá vem ele. É, desce os bêbados. Mas a minha pequena vila era linda. Uma primavera, as flores são como um tapete turco. E o vinho te faz ver a virgem. Por que saiu de lá? O mesmo que todos esses tolos. Dinheiro. Todos estamos atrás de dinheiro. Eles vêm de toda parte. De todos os países, eles vêm pelo dinheiro. Pelo trabalho. Da Polônia. Nova Zelândia. Irlanda. Grécia. Letônia. América. Até de Melbourne. Vivendo juntos. Comendo juntos. Fazendo cocô juntos. Dinheiro doido. Eles podem parecer normal. Mas não são. O sol queimou os miolos deles. Sabe, eu conheci o sol na Itália, em Abruzzi. Mas eu não conheci o sol até chegar aqui. É muito perigoso esse sol. Eu conheci um homem. Goran. Lembram do Goran? O sol matou ele. E também o Sam. Lembram do Sam? Ele trabalhou debaixo do sol por cinco horas sem chapéu. Idiota. Depois ele falou chinês por dois dias. Antes do sol, ele não sabia nenhuma palavra em chinês. É. Era um lugar muito doido quando o Cão Vermelho chegou em Denver. Os homens não passavam de animais selvagens. Eles bebiam muito. E eles eram, como se diz, intolerantes. E o cabelo deles ficava engraçado. Se essa coisa bater asas, ela sai voando. Vocês dois precisam aprender a ter educação. O quê? Pito. Mas nem todos eram intolerantes. Alguns eram quietos, educados. Com um passado misterioso. Djoko. Alguns nunca davam risada. Em Abruzzi, ninguém brigaria por um bigode. Pelo que eles brigaria? Vano. Mulheres! Abruzzi tem as mulheres mais bonitas da Itália. Esbeltas, com seios maravilhosos. Como uma noz. Noz? É! Uma grande e linda noz. Vir de um lugar com mulheres lindas para um lugar onde não tem mulher. Acho que não pode entender o tamanho da dor. em Abruzzi. Você... Zabansky, Sandransky, Chupovsky, Apatrulisky... Tipo... Você odia Abruzzi. Se ele mencionar essa cidade idiota mais uma vez, ele vai apanhar feito um porco. Pode deixar que eu vou ajudar você. Eu vou fazer isso pela União Nacional. Em Abruzzi. O mar... Vem, vem! Barry Wright, por favor comparecer ao escritório central. Nós votamos. E o administrador concordou. Se não parar de falar sobre Spruch... Abruzzi. A Patrulisky tem permissão para cortar a sua garganta. Sinto muito. Todos estão com saudades de casa. E você, não? Primeiro, preciso ter uma casa. Está sozinho também, Sr. Cachorro. Mas está feliz. Não? Você também tem um dom, Sr. Cachorro. Dê ou não? Já ouviu falar de Abruzzi? Abruzzi é a cidade mais linda de Tudamon. O que eu posso dizer? Ele era um excelente ouvinte. Ele não julgava. Um cachorro educado. Um cachorro muito leal. Pelo menos eu pensei que fosse. Cadela, cadela, cachorro. Aposta de três por um. Três por um. Ei! Mãe, o que está fazendo? Nada. Está falando com o meu cachorro? Seu cachorro? Como assim, seu cachorro? Eu falei com ele primeiro. Isso não faz dele seu cachorro. Isso torna você estranho. Se eu sou estranho, você é muito mais estranho. Não tanto assim. Eu dou bife para ele. O que acha que eu dou para ele? Brócolis? Ladrão de cachorro. Então, está bom. Por que não deixamos ele decidir? Ótimo. Vamos deixar ele decidir. Cachorro, quem é o seu dono? Me dá um beijo. Bom garoto, bom garoto. Tudo bem. Você é bom garoto, cão vermelho. Você é um pequeno cão vermelho, não é? Não é? Bom garoto. Ele era assim. Um cachorro de todo mundo. Vem cá, garoto. Vem. Vem cá, vem cá. Vem cá, garoto. Aqui. Vem aqui, garoto. Vem. Vem cá, vermelho. Vem cá, cachorrinho. Sim. De todos. Mas de nenhum em particular. Todos a favor do cão vermelho se juntar a U.W.T. com o título de Consulare. Que seja. Todos a favor, digam sim. 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 Um cachorro de união. Um cachorro para todos. Mas isso foi até lhe conhecer seu verdadeiro dono. Johnny! É o Johnny! 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 Ha ha ha! Now listen! Come and step out! I'm gonna turn you around. I'm gonna turn you around once and I'm gonna do the evil run. Jump. Tchau, tchau. Bom dia. Americanos. Americanos. Não. Virou aquilo? Tão vermelho. Quase passou por cima dele. Não, só estava pedindo carona. Aquilo foi pedir carona? Uma vez que você deixa ele subir, ele lembra disso e acha que tem o direito de pegar uma carona a qualquer hora. É um folgado, com certeza. Ele sempre faz isso para as pessoas que ele conhece? Claro que não. Só com quem ele gosta. Não. 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 O que você acha que está fazendo? Vai, vai. Cai fora da minha moto. Sai daí. O mundo é um lugar engraçado, não? Às vezes você escolhe seu cachorro... E às vezes seu cachorro escolhe você. Nós somos um cachorro. A que as pessoas são um cachorro... E então nós começamos. Fui. 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 Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do. Cause baby you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby I'll do what you do. Cara de coitado comigo não funciona, então pode parar. So we begin. Me laying our hearts on the table, slumbering in. Our love is a flame, burning within. Now I live my life, look at you, stumbling in. Let's go. do vent,iro de um bordeiro. É, tipo... Vá! Vá, vá, vá! Vá! Vá, 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 vá. Vá, vá. Vá, 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 vá! Vai! Vai! Vá, vá, vá! Vá! Vá, 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 vá! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Come, come, come! 9.2 segundos! O longo recorde mundial! O que vem depois? Alguma coisa mais dura! Dá uma bandeja de carne pra ele! Uma galinha Por que não comeria uma galinha? Uma galinha viva! Não! Já chega! Não vou deixar o cão vermelho comer uma galinha só para divertir vocês. Qual é o seu problema? O cachorro não é seu. Nada de galinha, amigo. Quem disse? Eu disse. Tudo bem. Nada de galinha. Nada de galinha. Vem, cão vermelho. Vamos. Entra. Vamos para casa juntos. E daquele dia em diante, o cão vermelho tinha um dono. O único dono que ele já teve. Ei. Mas chega de falar disso. Ei, silêncio, silêncio. Desliga a música aí. É... Para falar a verdade, eu deveria ter apagado ele. Mas ele é um cachorro forte. Deus sabe. Ele merece uma última luta. Por isso... Eu dei a ele um anticonvulsivo. Ele está descansando. Vamos esperar. Com sorte, ele passará bem a noite. Vamos, querido. Pobre vermelho, meu amigo. O que nós vamos fazer sem você? Mas que pena. Tem muita história ali. Com a Nancy, o John e o cão vermelho. Tem muita história ali. Com a Nancy, o John e o cão vermelho. Desce. Cachorro feio. Nunca vai tirar ele daí, moça. Ninguém senta aí quando o vermelho senta aí. Bom, você não é nada encantador, não é? Para com isso. Para, para, para. Eu disse para parar. Cachorro feio. Aguenta aí, moça. Aguenta. Desde que ele se tornou membro da União, ele acha que tem direitos. Olha, eu não vou sair, então você vai ter que me aguentar, entendeu? Agora, para com isso. Seja um cavaleiro e chegue para lá. Agora! Seja um cavaleiro. Olá. Está dividindo um assento com o meu cachorro? É, eu estou. Uau. Nancy. Então, o que vai fazer em Hammersley, Nancy? Sou secretária. Que diferença de Perth? Uma aventura, com certeza. É uma boa maneira de ver isso. Uma aventura. Ainda não está pronto. Não quero me atrasar, hein? Calma, vou dar mais um ou dois minutos para esfriar, pessoal. Não quero ninguém passando mal por causa da fumaça. Então, Nancy, tem um filme novo que está passando. Não gostaria de assistir comigo? Sobre o quê? Sei lá. Eu não lembro. Está tudo bem. Ainda está fedendo. Ainda? Estou fedendo. Ainda está fedendo muito. Espera aí. Oi, John. Dá para me emprestar a caminhonete que eu quero levar a garota nova no cinema? O que faz você pensar que ela estaria interessada num americano feio como você? Quando ela tem caras mais bonitos por aí? Eu tomo banho. E acha que pode olhar o vermelho? Eu acho que ele está um pouco enciumado. Em o quê? Enciumado. Ah, desculpe. A gente vai fazer uma festinha, certo? Não vai, vermelho? Obrigado. Até mais, vermelho. Se prepara porque o bicho vai pegar. Esse aí está bonito. Eu o chamo de costela do pescador. Lindo, não acha? Joga as suas cartas direito e faça um suéter para você. Com quatro pernas. Onde você pensa que vai? Joga as suas cartas direito e faça um suéter para você. Já vai! Vamos até o bar? Não posso. Sabe, estou olhando o cão vermelho para o Johnny. O que é isso na boca dele? Ei. Me dá isso aqui. Vamos. Me devolve a minha lança, seu vagabundo! Vermelho! Vermelho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cai fora Gato Vermelho Era um animal horrível Ele era, como se diz Um destruidor De muitos cachorros Ei, o que está fazendo com o meu gato? Nada não O que está acontecendo? Esse gato tentou me atacar Deve ser o cheiro do cão vermelho em mim Visitantes têm que estacionar na estrada Isso é norma Desculpa, Sr. Cribbitt Normas são normas, Srta. Gray Com toda essa gentalha que a empresa está contratando São apenas as normas que nos separam dos animais Boa noite, Sr. Cribbitt Ele é o zelador do parque Estou tentando não ver só o lado ruim dele Ele tem um lado bom? Srta. Cribbitt Obrigada O que é isso? Apaga o farol, imbecil Abaixa, meu cachorro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seu cachorro, você precisa de Edu. Caçam. Posso te mostrar uma coisa? Cuidado. Alguns anos atrás, teve um cara, Jumbo Smelt. Estava nadando ali e foi atacado por um tubarão branco. Mordeu ele na perna e puxou para baixo. E ele morreu? Não, não. O tubarão cuspiu. Ele não gostou do gosto. Não ficaria surpreso se conhecesse Jumbo. Levou 73 pontos para fecharem a perna dele. Que horror. Ninguém nada mais naquele lugar. Em alguns dias dá até para ver o tubarão nadando por ali. Ele é visto com tanta frequência, que dará um nome para ele. Lord Nelson. Eu não estou ouvindo nada. Talvez se for um pouco mais profundo. O que é aquilo? O quê? Não é nada. Isso não tem graça. Talvez ele esteja dormindo. Tubarões não dormem. Tem que continuar se movimentando. Assim como você. O senhor nunca vive mais que dois anos no mesmo lugar. Ah, está me chamando de tubarão? Talvez. Não, entendeu errado. Mudar faz parte da minha natureza romântica. Você só tem medo. Medo do quê? De encontrar alguma coisa que vale a pena ficar no mesmo lugar. Não, beleza. get prêt! BRUCE! Estran, shakeido! Peguei. Quer isso? O que foi? Vem, Vermelho. Vem comigo. Vem, anda, anda. Vem, anda, anda, anda. Vermelho, Vermelho. É, o vermelho foi um casamenteiro de verdade. O vermelho foi o motivo de eu ter conhecido a minha bela esposa. Vocês lembram? Foi no dia em que o vermelho foi baleado. Ele foi baleado? Ah, sim. Depois da primeira grande luta dele com o gato vermelho. Por que atirariam nele? Porque ele venceu. Não, ele não venceu a primeira luta com o gato vermelho. Mas o vermelho não era um cachorro normal. Ele era esperto. Muito, muito esperto. E valente. Proibido cachorros Sai, sai, cachorro imundo fedorento! E aí, Johnny? O que foi? Telefone! Alô? Pai, ele está aqui! Ei, garoto. Como é que está? Ei, o que fizeram com você? O que acha? Eu vou estancar o sangue. Mas temos que ir para um veterinário. Mas demora quatro horas. Do jeito que eu dirijo, três horas e meia. Não ouse morrer comigo, seu cachorro safado. Não ouse... Vai ficar bem. Quem você acha que foi? Os cribates. Eles moram num chiqueiro e odeiam cachorros. Por que você acha que foi um rifle? Nem eu sei. Como sabe disso? Depois que a perna do Jumbo Smelter foi comida, todos os homens com uma arma... Saíram para matar o tubarão. Ainda bem que não mataram ele. Por quê? Vai saber quando você vai precisar de um tubarão. Ora, pelo amor de Deus, por que vai precisar de um tubarão? Você acorda um belo dia de manhã. Não se sente muito bem. Ser comido por um tubarão é um jeito digno de partir. Você não falaria uma coisa dessa? Se risse de vez em quando. Eu rio. Nunca. Ele tem razão. Nunca ouvimos sua risada. Eu não sei se vocês notaram, mas em Tamper não tem circo, ou tem? Na minha vila e a Bruzzi, todo mundo dá risada. Sempre. Eu acho que essa Bruzzi nem existe. Com certeza veio de algum pulgueiro na Albânia e está tentando enganar a gente. Vá no esqui. Isso não tem graça. Yuri, vá no esqui. Dimitri, vá no esqui. Trincoteira. O que você disse? De tricoteira. Que tipo de olho? Olha lá como você fez. Não sei se eu parar com isso. O que é? O que é? Você está pronto? Deem uma folga para o vermelho, pelo amor de Deus. Tudo bem. Está tudo bem. Bom, ele teve sorte. A bala passou perto do osso. Guardei para você. Quanto tempo ele vai ficar? Só mais algumas horas. Ele vai sair dessa. O vermelho vai ter que voltar em duas semanas. É, mas é uma viagem e tanto. É. Eu posso tentar tirar os pontos para você. Não. E outro goelho. Vai ser uma honra. Duas semanas depois. Tres semanas depois. O nariz está muito seco. Ele não consegue dormir. Quatro semanas depois. Ah, sim. Verme. Um grande verme mesmo. Desculpa você ter feito lavagem intestinal daquela vez. Dessa vez eu prometo que convido ela para sair. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu convido ela para sair e te dou uma bela refeição. Hã? Não. Depois. Não estou vendo nenhum caco. Eu queria saber... Dez... Dez vezes. Tio e você... Juntos. Talvez... Tá me convidando para sair? Eu aceito. Você está bem? Sim. Eu, Vicenzo Alberto Girolamo, te convido, bela rosa, para sair. Uma rodada de bebida pela minha bela rosa, pelo meu filho Giovanni e pelo Cão Vermelho. É. Ele salvou minha vida uma vez. É sério. É? Como ele fez isso? Todos que terminam nessa parte do país estão fugindo de alguma coisa. Falta de dinheiro, coração partido, atitudes violentas, perda da esperança. Todos nós temos uma história que deixamos para trás. Há dez anos eu perdi minha mulher e minha filha num acidente de carro. Eu estava dirigindo. Nossa, eu sinto muito. O que o Vano disse é verdade. Eu não ria há dez anos. Então, uma bela manhã eu acordei. Eu não estava me sentindo nada bem. Ah, bom dia, João. Pode me dar uma bebida para os meus pobres nervos e essa cicatriz que não para de doer? Tudo bem, João. Eu passei uma noite horrível com tanta dor. É? E o que eu ouço essa manhã? Meu velho castigo, Lord Nelson, está de volta. E Hansen Cove, nadando para lá e para cá. Feliz da vida. Eu me sinto como um maldito capitão gancho. Tic-toc, tic-toc. Vai, vai, vai. É isso, meu garoto. É isso aí. Vai, vai, vai. Pode buscar uma cerveja para a gente? Vai lá, cara. Gelada, gelada. Que calor que está fazendo. Sai da isso, vira lá. Vai, vai, vai. Esse bico é meu. Que é isso, cara? O que eu estou falando desse cacau? É isso. Vai, vai, vai. Vem cá, vem cá. Pega ele. Pega ele. É isso aí. Pega a cerveja. Pega lá a cerveja. Estou falando para você, cara. Cadê você, seu peixe preguiçoso? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Certo! Certo! Não! Sai daí, João! Sai daí! Que o suco é? Sai daí! Sai daí! O quê? Sai daí! Vá! Vá! Sai daí! Vá! Sai daí! Vá! 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 Pera, rápido! Vá! Para ele... Se você tem que ir pra cá, querida! Vá! 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 Você viu que estava ganhando? Nós estávamos gritando. Mas você não estávamos com uns... Se não fosse o cão vermelho e aquele belo bifão, eu teria que virar uma luisca de peixe. Cavalheiros. Oi. Senhoras. Ocupado. Livre. Ah, espera aí. É rapidinho. Um cavaleiro? Quatro irmãs. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. E o que aconteceu com eles? Com quem? A Nancy, o John. Hã? Ah... Um, dois, três, dois, três, dois, três. Olha só! Senhor! Estou ali! Vai! Olha só! Olha só! Olha só! Eu vou te dar uma dessa e você vai gostar! Olha só! Olha só! Ah! Pega isso aqui! Vamos! 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 O que você está fazendo aí cedo? É isso aí! Não! Não, 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 não. Que por... Acha que eu estou aqui pra falar do tempo? Vai ficar o tempo aí cedo. Quente! Vai, vai, vai. Bom, a maioria de vocês não tem ideia do que estamos comemorando essa noite. Vocês souberam que ia ter comida e bebida de graça e vieram voando feito um chame de gafanhoto. Até que ele não é mal pra um americano. Pois é. Mas vou dizer que tem algo mais profundo essa noite. Beleza. Estamos comemorando um momento único na minha vida. É. Sedentarismo. O que ele está falando? Tá chapado? Não, acho que virou parque. Eu estou em Débora há dois anos e um dia. E esse um dia é mais do que já estive em qualquer lugar toda a minha vida. E por quê? Vocês perguntam? Por quê? Por quê? Porque justamente aqui onde Judas perdeu as borras. Uma razão. Uma razão linda e incrível. Eu estou perdidamente apaixonado por Nancy Gray e não tenho medo de contar ao mundo sobre isso ou sobre ela. Não tem nada. Não tem nada. Nancy Gray. Quero ver. Quer casar comigo? Não, não tem nada. Eu quero. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Que festa linda. Dois para lá. Dois para lá. Devemos ir para minha casa. Ou podemos ir para minha cama. Há a qual dois dos seus amigos já estão nela. Cal Vermelho, você fica, tá ouvindo? Eu tô de volta de manhã. Volte a dormir, meu amor. Eu te vejo a noite, tá bom? Alô, Nessie, é o Joko. Oi, Joko, como tá a sua cabeça? Que cabeça? Algum palhaço deve ter trocado por uma abóbora inchada. Escuta, você viu o John? Por quê? Ele não apareceu pra trabalhar. Ele saiu da minha casa cedo pra ir pra casa dele. Ele deve ter voltado a dormir. Tá quase na hora do almoço. Vou dar uma volta pra ver se eu acho ele. Me ligue quando encontrá-lo. Eu ligo. Vocês viram aquilo? Volta, volta. Devagar. Aqui! Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Não. Com toda a tristeza E os preparativos para o funeral E os preparativos para o funeral Todos esqueceram do cão vermelho Só depois de três dias Alguém notou que ele Ainda estava esperando do lado de fora da casa do John Nesse fez força pra ficar com ele Mas ele era cachorro de um único dono Então ele esperou No calor e no frio Dia e noite Por três semanas Ele ficou sentado na frente da casa do John Ele mal se mexia Com os olhos sempre na estrada Então um dia Cão vermelho tomou uma decisão Se John não voltava pra casa Então ele Cão vermelho Ia sair pelo mundo para encontrar John Ele andou pela área de transporte E olhou no rosto De cada homem de lá Ele fazia uma única pergunta Você viu John? Você viu John? Você viu John? Ele procurou em toda a parte de Hammersley Cada departamento E quando não encontrou Foi para Saltworks E depois no shopping E depois no shopping E depois no bar E até no porto Qualquer cachorro teria desistido Ali em Dampia Mas a maioria não era cão vermelho E foi assim que ele se tornou famoso Ele se tornou muito famoso O viajante de Pílpara O cão do noroeste Sabe amigo? Ele foi pra todo lugar O viajante de Pílpara O viajante de Pílpara N�k É muito bom Sabe o Índio Ou o fé Sabe o meu Os covet Stefan Se torou E vem Música Música Ele viajou por anos De uma cidade para outra, cidade para cidade Ele parou em Perth Mais que uma vez Ia mais para o norte de Darwin Música E eu tenho autoridade para dizer Que ele até pegou uma carona em um navio do porto de Redland Para Saganoseki, Japão No final, depois de tanto procurar A viagem A tristeza Eu acho que ele entendeu Estava na hora De voltar para casa Música 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 Vermelho 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 Eu recebi uma promoção Eu sou assistente executivo agora O que é a mesma coisa que secretária Só que eu ganho um pouco mais, sabe? Eles me colocaram na lista das novas casas de Galrata Ah E finalmente Eu deixei o Kurt me levar para sair É, eu também acho Péssima higiene bucal Péssima 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 Senhorita Gray É do nosso conhecimento Que está violando as normas do nosso parque E quais seriam? Você sabe quais Não é permitido, cachorro É uma norma boba Sabemos que tem um cachorro aí dentro Não há como negar Cão Vermelho Não é um cachorro igual aos outros, Sr. Cribbett Ele é privilegiado Todo mundo sabe disso Eu não me importo se ele ouvir a lata da rainha Se não se livrar dele Você vai ter que sair Aham Vermelho, para com isso No seu contrato está claro que não pode ter nenhum cachorro Olha aqui, eu não sou a dona do Vermelho Ninguém é Então ele é o cachorro vadim Não, ele é popular O que quer dizer com popular? Ele é aceito e é cuidado pela cidade Pela comunidade Isso é uma piada Não tem nenhuma cidade aqui E muito menos uma comunidade É só um bando de mineradores sujos, bêbados e prostitutas O que acontece nesse parque é o que eu digo Esse cachorro é um cão vadio perigoso, pura e simplesmente E da próxima vez que eu o ouvir eu vou atirar nele Pode escrever Escuta aqui sua praga Se por acaso encostar num pelo desse cachorro Você vai ter que se entender com todo mundo, tá me ouvindo? Tá avisada, Srta. Gray E você também Psh 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 Não entre. Apenas empregados. Então, quem era? Todo mundo. Ora, parem com isso. O que estão querendo aqui? Bom, eles seriam uma comunidade de Damper. Mas já que não existe uma cidade, e muito menos uma comunidade, eu acho que eles são um bando de mineradores sujos e bêbados. Eu vou ligar para a polícia. Não precisa, Sr. Cribbidge. Aqui atrás. Tire esse pessoal do meu parque. Bom, Sr. Cribbidge, o senhor é só o zelador. Hummersley é o proprietário. E daí? Eu cuido da terra. Algum problema com isso? O que vocês todos querem comigo? Ah, nós temos uma pequena delegação aqui que gostaria de trocar duas palavrinhas com o senhor. É só isso. Ah, opa. Está na hora do meu intervalo. Me chama, se precisar de mim. Tivemos uma conversa. Muito civilizada, por sinal. Você foi muito persuasivo. Aquilo não foi nada sério. Tudo o que eles precisavam era de um pouco de educação. Bom, eles ficaram tão educados que fugiram e levaram o trailer com eles. A única coisa que deixaram para trás foi o gato deles. Cuidado com o gato. E assim, nunca mais o cão vermelho foi acusado de ser um cão vadio ou um vira-latos de novo. E o registramos como popular. Ainda havia um reconhecimento a ser decidido. Os cribbages foram embora, é verdade. Mas não vamos esquecer que uma força escura e sinistra ainda estava reinando no parque dos trailers. Não é permitido cachorros. Ou bem, contra o mal. Civilização contra o caos. Cachorro contra gato. Cão vermelho e gato vermelho vão se enfrentar. Apertem os cintos, cavalheiros. Apertem os cintos, cavalheiros. Eles vão lutar. Eles vão lutar. Eles vão lutar. Estes católicos. Vagreiros! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espetacular! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?